Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio do canal Sérgio Abelha Jandaíras Pessoal, eu estou aqui na cidade de Tapipoca, Ceará Eu sou um dos defensores das abelhas, né? Criador de abelhas ASF, abelhas sem ferrão Também criou abelha com ferrão Pessoal, isso aqui é a espatódia E eu vou mostrar pra vocês hoje Algumas abelhas mortas dentro da flor É, ó Bastante flor É só que as abelhas entram nessa planta, gente Nessa flor e as abelhas morrem, certo? Lá no pé de ninho indiano, ó Ali nós temos outro pé de espatódia Aqui, ó Fica no liceu, aqui do colégio, certo? Vocês verem aí, ó Essa é a nossa, a famosa espatódia, né? Uma planta exótica que mata as abelhas É, dentro dessas flores, pessoal Eu só encontrei aqui a Arapuá, certo? Já lá do pé de ninho indiano, né? Também mata as abelhas E vou mostrar pra vocês, ó Cada flor dessa aqui tem a abelha morta dentro Ó Deixa eu abrir aqui com cuidado Gente, isso aqui é a abelha morta, ó Ó, Arapuá Abelha Arapuá morta aqui, ó Certo, ó Abelha morta, ó Aqui tem duas abelhas mortas, certo? Nessa outra aqui Tem mais abelha morta, ó Olha aí, ó Mais abelha morta aqui Deixa eu ver o que acontece Deixa eu tirar aqui Ó Ó Isso aqui é abelha morta também Vou se focar Mais abelha morta aí, ó É um inseto morto aí, tá certo? E nessa outra aqui também tem mais, ó Isso aqui é outro Arapuá morto Ó Então essa planta, gente Mata as abelhas, tá certo? Por falta de conhecimento As autoridades Permitem que plantem Essa planta, né? Mas ela mata as abelhas Tá certo? Aí, ó Prejuízo, né? E a gente sabe A importância das abelhas Tanto Até mesmo Arapuá Né? O que são Arapuá? Porque aqui na cidade Não tem abelha nativa, né? A não ser As que a gente cria Em caixa racional É, ó Mais uma abelha morta aí, ó Deixa eu conseguir dar aqui Um pouco melhor Pronto, agora sim Aí, ó Mais uma abelha morta, ó Então a espatóide Realmente mata as abelhas Tem gente que é contra Diz que não mata Mas mata, ó Isso aqui é uma abelha Arapuá Se ela matou Arapuá, gente Que é resistente Imagine as outras ASF, né? Então tá aí Mais um relato pra vocês aqui, tá certo? E essa aqui é a espatóide Né? Que ela mata as abelhas É triste, né? Saber que as pessoas Por causa de conhecimento Plantam essa planta Porque ela realmente é bonita, né? É muito bonita a flor Mas mata as abelhas Então Vocês podem ver aqui, ó Arapuá de morto aqui Esse vídeo Vou levar até o Instituto Meio Ambiente Tá bom? Pra o pessoal do Instituto ver, né? Pra quem possa tomar providência, né? Pra gente possa Trocar essas plantas Com uma planta aí Que não Filho mate as abelhas Porque isso aqui é prejuízo Se mata a Arapuá Que é uma abelha resistente Imagina só Uma jandaíra Uma iraí Uma canudo, né? Então tá aí, ó A espatóide E que isso chegue, né? Aos ouvidos do povo Pra quem conheça essa planta Vai evitar plantar Isso aqui é prejuízo, gente Muito prejuízo Isso aqui é prejuízo, ó A famosa espatóide Olha como é que ela tá aí, ó E aí chega na Arapuá de Itarapuá, ó A gente vai na Arapuá, ó Entra o Delolar Fica dentro, né? Não vai sair mais Certo? Achei, ó Aqui tem três pés Dois pés aqui Dois pés aqui, ó E nós temos Outro ali no Liceu Ali é o Liceu Tá certo? O primeiro Liceu de Itapoca, né? E tá aí, ó Gente, eu sou o Sérgio Do canal Sérgio Abelha Jandaíras Sou criador de Abelha SF Aqui Itapoca, Ceará É a 130 quilômetros Fortaleza, capital Tem isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Valeu